e olha só gente aqui nós viemos aqui ó isso aqui é um rancho onde as pessoas vêm pausa aqui certo na época da pesca as pessoas dormem aqui ó e faz suas pescadinhas na beira do rio tem muito peixe ali olha legal aqui ó tá vazio hoje ó tudo organizado vem aqui ó tem as mesinhas as mesinhas aqui ó legal ele tem a pia na beira do rio legal 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 gente ó as pessoas ficam aqui ó a noite ó ali na beira do rio pescando gente olha ali tem ali na frente tem os tablados aqui tem a mesa ok ó aqui gente aqui ó aqui a churrasqueirinha feita de aro de carro aqui ó suporte em cima ok ali gente temos ali um banheiro e tudo improvisado de latão certo aqui ó mostra aqui um pouco mais de perto aqui ó aqui temos aqui a caixa d'água o banheiro tem um vaso sanitário aqui deve ter força né uma fossa legalzinho ali ó bonitinho aqui tem uma caixa d'água e a força deve ser aqui por pertinho que não pode jogar no rio olha só minha gente aqui o rancho cheguei no rancho como que esse rancho aqui ó o fogão a lenha aqui ó fogão a lenha com fogarelozinho aqui ó a pessoa pôr as panelas aqui já tem lenha preparado então aqui ó é para os pescadores vêm e pescar ali à noite legal as pessoas gostam aqui de pescar à noite para ficar pousando aqui e também para fazer de piquenique de domingo festa essas coisas assim tá bom feriados é muito legal aqui quando não tá na época da festa aqui essa caixa d'água aqui ela abastece as torneira a torneira a gente desce o cano ali ó e lá dentro nós temos uma pia então essa caixa d'água aqui ela é cheia né eu não vi nenhum motor aqui mas ela é cheia não sei se manual ok e aqui temos pés de de frutas olha só aqui e aqui gente como eu não mostrei para vocês mas aqui tem a pia ó então aquele cano vem lá aqui é tudo na gravidade certo o cano desce lá da caixa vem por esse caninho aqui ó vai lá aqui gente aqui ó vem aqui ó e vem aqui na torneira vamos ver se tem água ó ó ó não tem água porque aqui é só cheia no tempo que as pessoas vêm usar então alguém enche lá não sei como que é ali o rio ó entendeu ali nós temos ali uma bancada onde os pescadores ficam pescando lógico aqui na época que a pesca não é proibida entendeu não vou lá perto da água porque é perigoso ali nós temos ali ó uma árvore muito grande ali ó entendeu muito bom ok minha gente então eu vou mostrar mais algumas coisas aqui temos temos até brinquedo para criança aqui ó eles trazem os velocípeos e as bicicletinhas olha que legal tudo bem feito aqui ó feito com um ter de eternite tanto as paredes como as como a cobertura isso aqui gente é muito bom para passar aqui um final de semana uma noite ali ó tinha um lagarto ele fugiu ó gente aqui nós temos aqui ó seriguela gente aqui ó pede seriguela olha como está cheio de seriguelinha aqui ó essas frutinhas redondinha aqui ó na madeira aqui ó aqui tem um ó se ligou ela aqui ó e temos bastante seriguela aqui no tempo que pena que eu não estou aqui que eles estão madurinho tá bom tipo como está que ela aqui ó E aí tá bom e aí o Obrigado.